Lusa de time de boné pra trás, ela quer tirar foto com a minha gargantilha O ódio mortal do vizinho da puta que explana e sempre cagoerta quadrilha Fala que é o trem, mas se bate de frente com o meu carro bicho e você descarrilha Eu ganhei meu ovo, tu não é o Tupac, não sabe o que é seu herói de guerrilha Nunca que vão ser nem pai de família com essa postura e provavelmente tu vai me entregar Perante a viatura se ameaçar e cortar teu pescoço Gira o dinheiro que nem caça nick e deixa a fortuna pro meu filho rico Forja um assalto na tua gravadora e fujo de voo escutando o que eu Sexta-feira é dia de bala e minha tropa na esquina com as motos lavado Pai safado, não fala só pia, confia, sou fia que a festa é privada Tem comida, bebida, balada, sou ouvido, mas gata com short cabado Tô de poli, rádio no cinto, eu canto bonito, cabelo nevado Passe livre em toda favela, caralho, respeito pra ser respeitado VTN tá lá na rocinha, mirando o pagável com o fuso cromado Eu e maçado jogando dinheiro do parque, cês dias nós tava empanado Me tortura e a tudo gracinha, só pro teu melhor flow do estilo Nós é ninja, rock e danja, morro mais num cagueto que eu sei Liga pro Tchopalo, diz em enrolo, que enterra de olho o que tem cegarrei Flexível, impossível, caçaram meu nível, meu anjo, eu nunca fracassei Nós é vida louca lá diretamente do chefe ou babaca, cês sabem da lei Valentines, sangue no meu tênis, pisando na morte Tipo de TR, irracionais, máximo respeito Aqui é drill BR, JP, digueiro do vídeo baixo Mas eu quero usar Supreme, surf gang, global man, no cap Querem minha vida de fachada, não tem fim, o game Essa mina na minha cama lembra Kelly Jenner Como ela com a vontade de pumeu, calzone Rima acida, derrete o seu rico ao campo Seja água de dry fit, corra quanto tempo Jogo tanto essa bunda que nem cê é meu nome Essa bunda cê tá me prende, tipo Power Ranger Emoletom da Fendi, 12 mola, combina com o prata no dente 18 que late, só nesse pingente Cachorro que late, meca novela Eu acho o Massaro mais subestimado da cena aí, mano Suou shiva por Max, nós é de quebrada Da maloca, Juliette, tem meu nome nela Minha casa, minha vida não funciona, mano Não vai tomar a liberdade, ela não tem preso Não vou nas suas ideias, nem que cê me pá Não quero seu olho azul, nem sua mina gata Não importa o que cê tem, o seu carro do ano Meu Deus, eu venho, eu tenho respeito, que cê tem padrão Que não tem da novidade, meu rap é o trilho Não tira o troca, deve ela deixar a mãe chorando Em cima de cê sabe o que é na frente do gatilho Se não puxar o cano, mano, não tira o cadete Se geral fosse o nido, sabe que não estava rico Não aguento mais, meu aparta, matando meus primos O jogo só vai ser ganho, passando inimigos Só se virar o voce Sexta-feira, é dia de bala Minha tropa na esquina com a moto lavada Pai safado, não vai falar só pia Confia, Sofia, que é festa privada Tem comida, bebida, balada, só ouvido mais grato Com short cavado Tô de pole, rádio no sítio Eu canto bonito, cabelo nevado